saída do Botafogo o 2, acabou perdendo a bola e o Atlético tem a bola com o Fernandinho é habilidoso, consegue o drible, Jô pede na frente o Luan tá entrando livre, Fernandinho com a bola dominada mais um drible, bateu pro gol pra fora na arrancada, Ronaldinho gostou Fernandinho driblando na sua principal característica dominou no meio campo partiu com a bola dominada lá vem ele drible no Bolívar, finalização perigosíssima quase gol e os aplausos de Ronaldinho Lodeiro pro Rafael Marques, de cabeça, no meio pro Alex, botou na frente Vitor Vitor saiu do gol, não precisou nem tocar na bola o Alex disse que sofreu um pênalti o juiz entendeu que não houve nada tiro de meta apenas para Vitor veja aí, vamos ver se aconteceu alguma coisa nada Josué Marcos Rocha de novo Josué o cruzamento na segunda trave pro Luan no bate rebate Luan bateu pro gol estava valendo tudo isso é escanteio quase gol de Luan veja, cruzamento do Pierre Luan entra na jogada Gilberto ficou procurando a bola ela tocou no jogador do Botafogo e saiu outra grande chance pro Atlético de Luan mais um escanteio o Luan pediu um toque no braço me pareceu no peito do Gilberto e não no braço não sei se a leitura labial foi correta mas ele falou tá fácil não Luan o Ronaldinho pede na frente tem condição legal tem a marcação do Marcelo Matos o ataque é perigoso lá vem Marcos Rocha cara, cara olha o gol gol é do Atlético Marcos Rocha o contra-ataque foi preciso foi perfeito Marcos Rocha apareceu com o elemento surpresa cara, cara com o Jefferson bateu no canto veja de novo o Ronaldinho tinha condição legal recebeu viu a presença do Marcos Rocha com o toque de primeira deixou o lateral cara a cara com o goleiro do Botafogo Marcos Rocha abre o placar o Atlético marca como visitante Marcos Rocha Atlético 1 Botafogo 0 Lédio Carmona o início muito bom do Atlético Mineiro lembrando o grande Atlético Mineiro da Libertadores principalmente na primeira fase naqueles jogos contra o São Paulo contra o Arsenal de Sanandir que tinha muita velocidade em contra-ataque pegava sempre a defesa adversária aberta esse é o Atlético desse início de primeiro tempo contra o Botafogo veloz com o Ronaldinho Gaúcho ligadíssimo no jogo Luan e Fernandinho em velocidade um por cada lado nós já temos 29 minutos sem que o Vitor tivesse feito nenhuma defesa difícil você mexeria no time do Botafogo? a questão é a seguinte Luiz vamos ver o ataque do Botafogo a bola chega no Lodeiro bateu pro gol colocado gol é do Botafogo é do Botafogo Lodeiro na primeira boa finalização do Botafogo Lodeiro empata o jogo no Maracanã Lodeiro um pro Botafogo um pro Atlético Vitinho a bola desvia Alex consegue chamar Lodeiro chute preciso colocado de curva Lodeiro deixa tudo igual Lodeiro Botafogo um Atlético também um Lédio justamente quando falávamos de uma possível mudança em como tornar o Botafogo mais ofensivo o Lodeiro empata eu acho que pro Botafogo ser mais ofensivo precisa desses dois jogadores que participaram da jogada Vitinho e o Lodeiro chamarem o jogo pra eles assumirem a partida no lugar do Sidoff que está ausente junto com Rafael Marques evidentemente esses jogadores tem que aparecer mais aparecer agora teve desvio do Josué na hora de tentar cortar a bola chegou pro Alex ele deu um toquinho preciso pra conclusão ainda mais precisa do Lodeiro Botafogo se esses jogadores entrarem mais na partida Vitinho e Lodeiro principalmente vai conseguir equilibrar o jogo talvez até chegar virado contra esse Atlético que está jogando muito bem hoje aqui no Maracanã procura a melhor opção faz o toque no meio Rafael Marques pro Vitinho Gabriel entrou driblou olha a sobra do Vitinho passou perto em dois lances seguidos o Botafogo levou o perigo primeiro marcou com o Lodeiro agora quase virou com o Vitinho Vitinho passou a se movimentar mais chegar mais pelo meio o Lodeiro encostou nele o Gabriel chegou também pra ajudar a frente Dória já apareceu pelo lado direito o Botafogo passou a trocar mais de posição ser um time com mais mobilidade isso aí está confundindo a marcação do Atlético Mineiro passa errado o céu jogando mal o Atlético Vitinho tentou o Lodeiro a bola chega no Uruguaio no mano a mano Lodeiro é habilidoso tenta o drible Lodeiro bateu cruzado gol é do Botafogo Leonardo Silva contra a bola do Lodeiro não entraria Leonardo esticou a perna e mandou pra trás gol contra vamos ver o que a súmula vai dizer o que o juiz vai colocar na súmula mas o Botafogo vira veja mais uma vez Lodeiro ficou no mano a mano com Marcos Rocha Leonardo Silva estica a perna e marca contra dois para o Botafogo um para o Atlético Lédio Carmona bom sob o autor do gol assina embaixo com o seu veredito gol contra do Leonardo Silva a bola não ia na direção do gol o gol é contra agora que bola do Vitinho invertida pro Lodeiro de um lado pro outro muito boa a bola do Vitinho a origem da jogada foi muito bonita Leonardo Silva grita a bola entra Lodeiro comemora virada do Botafogo de Lodeiro o Maracanã Ronaldinho escanteio pro Atlético tentou gol olímpico que bola perigosa sobre o gol de Jefferson tá aí o Dória veja aí Ronaldinho tentou marcar um gol olímpico no Maracanã quase tá sorrindo aí Marcelo Matos Vitinho Alex Vitinho saiu a tabela Alex Rafael Marques gol é do Botafogo Rafael Marques faz o terceiro Rafael Marques 3 para o Botafogo 1 para o Atlético saiu a tabela na entrada da grande área Vitinho Alex Rafael Marques bate pro gol a bola desvia no Júnior César e entra dessa vez tinge a direção do gol Rafael Marques 3 para o Botafogo 1 para o Atlético Mineiro Lédio Carmona exatamente agora também tá com o Botafogo faz um grande segundo tempo agora a falta de sorte do Atlético no jogo é impressionante os 3 gols do Botafogo Lodeiro Rafael na deixada jogada ensaiada Rafael Marques ficou cara a cara tocou pra trás quase o quarto gol do Botafogo jogada ensaiada o Rafael Marques faz a deixada se apresenta na sequência para a tabela grande lance Dória o Botafogo insiste Lodeiro bateu cruzado subiu demais quase o quarto gol o Vitor dá uma bronca na defesa do Atlético veja aí saiu a tabela Alex Rafael Marques tentou a devolução Vitor foi preciso cortando o cruzamento que buscava o Alex e aí a bronca do goleiro do Galo Pierre apertado por 2 acabou sendo desarmado Henrique ganhou olha o Vitinho bateu pro gol gol é do Botafogo é do Botafogo Vitinho faz o quarto quatro Botafogo um para o Atlético outro erro da defesa do Atlético erro na saída de jogo o Botafogo constrói um resultado muito confortável no Rio de Janeiro Pierre perdeu a bola pro Henrique Vitinho de frente pro gol bateu no canto quatro Botafogo um para o Atlético Lédio Carmona e que estrela do Osvaldo botou o Henrique pra marcar a saída de bola o Henrique roubou a primeira bola que ele participou na marcação e que estrela do Vitinho né da onde vem a bola ele arrisca de fora da área ele não tem medo de chutar pro gol participou dos quatro gols agora ele fez o dele e de novo foi o grande jogador do Botafogo em campo daqui a pouquinho Carlos Eduardo Lina apresenta o Sport TV News ótima bola Guilherme Caracara tocou pro gol gol é do Atlético Guilherme Guilherme marca um segundo gol que pode ser importantíssimo pode fazer a diferença no confronto o Atlético volta a briga Lédio Carmona volta a briga volta a briga porque já conseguiu missões parecidas praticamente iguais na Libertadores lá dentro da Independência milagre é possível apesar do adversário ser muito forte melhor que News melhor que Olímpia Botafogo é um grande time mas o Atlético já conseguiu operações de milagres inacreditáveis no Independência teremos um grande jogo semana que vem no outro 4 a 2 no momento para o Botafogo portanto 2 a 0 pro Atlético é o resultado e o juiz termina a partida termina o jogão aqui no Maracanã agora